Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 vai ficar bom, o negócio vai ficar bom só ter um pouco de paciência estou gravando um vídeo que pega mais qualidade, espero que esteja muito bom aí pra vocês depois teve um inscrito que falou abaixa a qualidade de vídeo pra quem vai baixar a qualidade de vídeo eu estou com um FPS bom aqui, cara e não sei porque ele pediu pra baixar a qualidade de vídeo do vídeo do jogo, qualidade gráfica do jogo porque pra mim está bem tá de boa bom, vou fazer o seguinte vou aqui comprar mais umas stunts e lembrando que Trader's Poeta lançamento, na realidade ele nem lançou ainda o jogo, a gente está em fase de testes os testes estão trazendo os youtubers o jogo vai ser lançado dia 8 eu acho que eu estou gravando isso aqui que dia que é hoje, mano? nem sei que dia que é hoje eu acho que hoje é dia 5 que eu estou gravando isso aqui posso ser que eu esteja enganado que eu estou perdido no tempo mas assim, o jogo nem foi lançado ainda então a gente vai ter muito update nesse jogo muita coisa, muita melhoria ó, 1.200 compra o que mais que eu poderia comprar, mano? eu vou colocar aquele negócio ali vou poder pegar desse aqui, ó pegar mais um desse, será? vou pegar vou pegar dois desses vamos ver o que acontece vou pegar mais um desse aqui, ó e vou pegar um desses beleza aqui não tem plantas de enfeite, né? lá na outra loja tinha plantas depois eu compro umas plantas e coloco lá também vamos embora estou com uns 16 mil, ó acabei de gastar comprando um monte de coisa coisas cara e estou com 16 mil ainda, né? mas assim teve um na live que a gente fez ontem a gente fez uma live de 2 horas e 20 minutos ontem não antes de ontem porque esse vídeo aqui vai eu não sei se eu vou colocar no mesmo dia do ranch mas bom na última live que a gente fez do trader foi uma live de 2 horas e 20 minutos a gente adiantou muito, cara a gente fez muita coisa e ganhamos muita grana gastamos muita grana eu já liberei todos os aplicativos, ó tá vendo que tem todos os aplicativos aqui já liberei tudo e eu quero mostrar este aplicativo hoje pra vocês, ó delivery delivery vocês vão ver que da hora que é diferente do outro, né? no trader 1 esse delivery como que funcionava? você ia no notebook acessava lá a lista de itens mandava dava o ok lá pra comprar e depois ele aparecia lá no negocinho lá atrás pra você certo? esse aqui é diferente eu vou mostrar é só estacionar o carro aqui cara, eu vou fazer um teste aqui que o inscrito falou sério não, mas eu vou fazer agora não o que é que eu vou fazer? eu vou fazer, vai vou fazer o seguinte, ó eu vou salvar o primeiro jogo certo? salvei continue ok vamos sair pro menu e aí a gente vai baixar aqui só pra me fazer ver o que o inscrito falou ó, tá no alto eu vou deixar no médio pra gente ver se tem tanta diferença pra mim tava de boa mas eu fiquei curioso né? play e continue vamos ver se tem tanta diferença porque do alto pro ultra eu não vi eu não vi nada de diferença vamos ver do médio pro alto bora jogo é pra hoje ó, por enquanto não tô vendo nada deixa eu sair aqui pra fora ah, dá pra perceber mas é cara, dá pra perceber mas é quase nada quase nada se a pessoa não tiver os olhos treinados mesmo pra jogo ela não percebe o que que é que eu vejo de diferença assim já de cara é tipo um granulado um granuladozinho um anti-serrilhado acho que não chegaria a ser um anti-serrilhado mas é um granuladozinho é, tem um anti-serrilhado que eu tô vendo bem mas é é muito pouco, cara é muito pouco mesmo eu não sei quanto que tá de FPS porque eu não consigo nunca acessar o FPS da NVIDIA aqui, né no trailer não sei porquê mas, cara é quase nada então assim você fala assim ah, meu PC não aguenta, mano joga no médio que você não tá perdendo muita coisa, né lógico você consegue perceber um pouco de anti-serrilhado um granuladozinho mas a fluidez do jogo é mais ou menos a mesma coisa você não vê assim ah, ganhei um monte eu não consigo ver tanta fluidez a mais entendeu ó, os pedreiros tão ali agora vou colocar esses negócios aqui eu não vou sair mais salvar e sair pro menu porque parece que toda vez que eu saio pro menu eu não sei o que acontece, mano o negócio muda ah, sabe o que eu tô achando? peraí eu vou fazer um teste aqui calma aí eu tô achando um negócio aqui que vai ser tipo um hackzinho que a gente vai usar, mano fica vendo eu só vou colocar esse aqui aqui esse aqui é um negócio de vegetal, né eu vou ter que tirar esse negócio aqui peraí tirar esse freezer abra o freezer pra mim abra o freezer como é que eu vou colocar esse freezer, mano? vou deixar provisoriamente aqui, ó porque não quero freezer aí aí eu vou pegar essas coisas de freezer aqui, ó eu vou colocar aqui, ó acho que é só isso de freezer, né? aí aqui a gente coloca esse aqui coloca esse aqui e sobrou um ah, esse aqui é de venda, né? esse aqui não vai combinar aqui, não vou colocar aqui, ó aí, ó combina bem aqui na ponta esse aqui de revista vou colocar aqui, ó nesse canto aqui, ó nem sei como é que é a EX ah, eu acho que é de revista, né? é de colocar produtos aqui, né? colocar umas balinhas jujuba aí bom, o que eu ia fazer é o seguinte tem duas coisas que eu quero fazer a primeira é o seguinte tá vendo os pedreiros ali? que eles não estavam ali agora tá ali trabalhando já fizeram até a mureta eu vou salvar salvei né? deixa eu só voltar pra cá rapidão vem pra cá load load não kit kit certo? aí a gente vem aqui eu vou voltar pro alto porque pra mim não não vem melhorias deixa no alto vem aqui continue ótimo vamos ver se os pedreiros eu acho que vai dar uma mudança nos pedreiros, né? vai mano, abre aí ótimo ó é mano a fluidez é praticamente pra mim é a mesma coisa e você fica sem o antesserrilhado e sem o granulado é bem melhor no alto enfim pra mim vou ficar só no alto bom, vamos lá ver se os pedreiros eu não sei se os pedreiros estão tirando tipo eles trabalham um dia tirando um dia de corda porque aconteceu isso duas vezes, né? olha, eles não estão aqui, né? mas eu vou fazer esse teste deixa eu ver ah, sumiu aqui, ó tá vendo que mudou? eu acho que eles terminaram, né? os pedreiros, ó sumiu os negócios de cimento e tal ué, os pedreiros eles vieram só pra fazer um muro? eu pensei que ia ter uma marca de estacionamento no chão ia ter uns bagulho louco, né? mas parece que foi só isso pelo menos terminamos a obra, né? hoje apareceu o pedreiro pra dar um oi, sei lá bom, terminamos a obra, né? tá vendo? bom, agora é o seguinte agora é organizar mas antes de eu terminar esse vídeo eu quero mostrar pra vocês o delivery que é isso aqui, ó você clica no delivery olha o que vai acontecer, ó ordenar novo delivery ó, você vai pra uma casinha com todos os outros produtos todos aqui tem todas as verduras não sei se vai ter as carnes aqui, mano ah, tá aqui, ó tem as carnes tem os sorvetes tem tudo, cara olha que fantástico isso aqui aí você pode vir ó, deixa eu ver vou comprar essa carne aqui tá vendo, ó produto foi entregue no seu shopping aí você compra o frango compra tudo que estiver barato, né? sorvetes tudo caro sorvete, mano? esse aqui também leitinho você gosta do leitinho? você gosta do leitinho? olha, tá vendo? que show e aí você clica aqui e escolhe suas coisas, cara em vez de ter ela no computador listinha, né? eu achei legal eu achei legal eu gostei tem gente que talvez não sei eu gostei pode vir aqui e comprar né? ver o que tá barato comprar show gostei pra caramba aí você sai aqui, ó você vai voltar lá pra onde você tava entendeu? você pode fazer isso indo lá no clicando ali do lado, né? tá vendo? vamos ver aqui, ó aí, ó tá tudo aqui, ó tá vendo? ó show, mano aí você pode vir aqui, ó já pega já faz isso aqui, ó aí, ó pega aqui já coloca, entendeu? teve teve pessoas lá no Discord pedindo pra eles colocar os nomes nas caixas, né? igual no Trader 1 que fica o nome da coisa que tem na caixa mas quando você aponta já mostra, né? ficaria mais fácil também, né? eu acredito que eles vão fazer muita muito update aqui muita melhoria no jogo, cara muito acréscimo tá vendo, ó então esse foi o delivery, cara show de bola, né? show de bola muito bom agora é o trabalho duro, né? trabalho pesado trabalho chato que é encher todas as prateleiras com essas caixas aí pra gente poder fazer mais dinheiro na realidade dinheiro não é problema mais pra gente, né? agora é ganhar as estrelas pra gente poder aumentar mais, né? colocar aqui tem um negócio de sapato pra gente colocar os negócios tecnológicos e tal tem um monte de coisinha pra gente fazer, ó tem que encher isso aqui de pão que eu não comprei ainda então vou terminar esse episódio por aqui quando eu der esse trato a gente volta pra mostrar o mercado com o trato aí, né? tudo do jeitado bonitinho pra depois a gente começar também a comprar mais prateleiras e expandir a parte tecnológica, beleza? se você não é inscrito se inscreva deixa seu like pra ajudar no engajamento um grande abraço e até a próxima e aí Tchau.